Não, é o bom dia, você pode dar toda hora. Porque é dia inteiro, vale para o dia inteiro. Eu uso uma teoria bem parecida, só que eu falo que você pode falar boa noite, porque na verdade o universo é escuro, né? O que ilumina é o sol, né? Então você pode também falar boa noite. Verdade.